Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando como que faz essa rolha aí pra acender churrasqueira né Você vai precisar de uma panela, de uma vela ou parafina, um recipiente pra poder estar colocando depois Você pode comprar a parafina já toda moída, já que vende Como eu tinha uma vela aí, resolvi fazer com ela Aí a parafina já moída fica desse jeito Aqui é pó de serra né, ou desengrosso Esse daí é um funilzinho pra poder facilitar pra colocar no cano ali pra dar o formato Você pode fazer com pó de serra, que é aquele pó bem fininho mesmo Ou com esse daí de desengrossadeira Esse daí é um pedaço de ferro que eu peguei pra poder pilar a mistura no cano né Vou deixar por um tempo ali pra derreter rapidinho Tira o pavio né, aí mistura O pó da serra ali, do desengrosso no caso Faz de um jeito, tenta deixar um pouquinho mais molhado do que eu deixei Repara que eu deixei bastante seco Só que deu um pouco de trabalho Pra colocar Então deixa ele um pouquinho mais encharcado que fica melhor E agora eu vou fazer com o pó de serra mesmo Aí eu vou derreter a vela inteira Colocar o pó Ficou bem melhor Mas... Mas é... Eu cometi mesmo o erro do primeiro Eu coloquei muito pó e ficou um pouco seco a mistura Aí vocês usem uma colher velha, um pedaço de pau, alguma coisa pra colocar dentro de um cano Tampe o cano né Pode ser um rolo também de papel Aqueles de papel alumínio Tem que ser bem resistente, você vai precisar pilar ele né Você vai ter que socar bastante Aí ficou desse jeito Deixa esfriar por mais ou menos aí umas duas horas, uma hora Ou põe na água pra ser mais rápido Na hora de tirar não faz assim não Que eu acabei despedaçando tudo A mistura Aí ficou tudo meio quebrado Mas funcionou do mesmo jeito aí ó O pedaço aqui desperdiçou Aqui eu vou fazer um teste pra ver quanto tempo Levou pra apagar o fogo Lembrando aí que quem acompanha nós aí Assiste o vídeo aí às vezes não é inscrito no canal Já se inscreve aí, curte o vídeo Que é o combustível que faz o YouTube entender que o vídeo precisa ser passado pra frente né É uma ideia bem legal aí que uma rolha dessa aí custa mais ou menos uns 5 reais um álcool sólido Esse daí durou... Ah, já tem 14 minutos e ainda tem fogo E não deixa cheiro de vela Porque nesses primeiros 15 minutos aí você vai estar acendendo a brasa né Então até lá já queimou tudo E fica bem fácil aí de acender Música 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 Música